E aí, galerinha da Claro Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Neto e meu novo filme, Lucas Neto, hein? O Mapa do Tesouro 2 já tá disponível aqui no Now. Não vai perder, hein? Um beijo, valeu! Lucas e Gi estão de volta na casa da vovó. Achou que eu vou desmaiar. Esse mapa... Ele deve levar a gente pra algum tesouro. Eu preciso desse mapa. Os dias de migalhas estão chegando ao fim. Quando eu for poderoso, só vou pensar em mim. Vou achar, vou achar. Eles vão lutar contra perigosos vilões. Eu tô passada. Não vou desistir, dou tudo o que tenho. Tu faz parte de mim. Lucas Neto em Mapa do Tesouro 2.